Muito bem, Jorge. Hoje você vai ser o meu ajudante. E eu já não sou seu ajudante, Troll. Bom, sim, mas você vai ser um tipo diferente de ajudante hoje, Jorge. Tipo um comparsa, guarda-costas, uma porra dessas. Ué, como assim, Troll? Você vai me proteger de qualquer ser inferior que tente fazer algo comigo, Jorge. Ah, não, Troll. Eu não quero ser seu guarda-costas de novo. Não se preocupe, Jorge. Você só vai precisar fazer alguma coisa se o poderoso Troll correr alguma espécie de perigo de levar uma surra. Então está bem, menos mal. Muito bem, seus seres inferiores. O poderoso Troll exige que vocês saiam para que ele se senta. Ah, não. É sério mesmo. Claro que sim, Jorge. Você se esqueceu de que eu sou um ser muito importante. Acho que eles não se importam com isso e vão te dar uma surra, Troll. Esses dois seres inferiores não vão me bater, Jorge. E como você tem certeza de que não, Troll? Você é que vai brigar com eles por mim. Você se esqueceu de que é meu ajudante supremo. Não se preocupe que eu tenho certeza de que você vai ganhar. Mesmo se você não ganhar e levar uma surra, pelo menos o poderoso Troll vai sair inteiro, o que é o mais importante. Sempre acaba sobrando para mim. Puta que pariu. Troll vai, pô, pô, pô... Vamos lá.